Se você trabalha no estado, você tem empresas. É normal. Mas o que pode falar para você? O Ministro de Finanças está aqui. Eles que têm o da EAGV. E lá? Tem o papel psicológico. Ministro de Energia. Porque tem que ter uma solução. O que é normal? Essa mesma solução, os mesmos problemas que encontra, um biaço não vai visitar a EAGV. Onde é? Televisão de Guiné-Vizão. Quando a gente está lá há 10 anos, 90, 90 e tal, é que é efetivado. E que foi fácil. Mas o problema da República, o último recurso é que é efetivado. E não tem problema em todo o setor. Só vai ao Ministério do Interior. Não tem. Porque a gente também é que a gente tem. Eu venho na Força de Defesa e Segurança. Nas Finanças. Onde é que nós vamos? O Ministério do Interior. Muita gente disse que até falou com um jurado sem salário. Promovido sem salário. É só na Guiné-Vizão. Mas se eu não tomar uma decisão, se o Presidente da República falece. A gente está compreendendo mal. Porque se o biaço não fala a gente como é. Como é que quando a gente toma o General Budal, o que é para pegar o Ministro de Finanças? O que é para dizer? A minha turma é que não é graduada. Um abrigado chama o Ministro de Finanças. Não fala, será que é de função pública? Não tem a capacidade de pagar essas. E se ele fala não, ele fala não. Mas tem gente que fala que ele só passa no apos. Um mês de pouso e não começa a falar que o Ministro de Finanças tem salário. Um dado ou patente tem salário. E onde não servem a propensão que é biaque. Então o oficial, não é força que a gente fala biaque, ele vai para um tribunal. Se não tivesse patente e não pagá-la naquilo. Mas ela tem que falar com ela PEDA ou ela só porque E tinha tempo de promover Bom, é um país que não está Mas a voz que isso ali é não geração